E aí, tudo bem com você? E aí? Algumas pessoas têm me perguntado muito sobre perdão e não tem sido fácil perdoar. Aquela ministração que nós falamos para que você fosse curado na alma tem sido difícil para você. Mas deixa eu tentar ilustrar melhor algumas coisas aqui através do perdão. Vou contar uma historinha para vocês. Dois garotos muito novos ainda. Eles acabaram que brigaram por coisas tolas e totalmente passageiras. Mas um desses garotos ficou muito nervoso, muito chateado, muito magoado. E aí o pai dele foi conversar com ele. Falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, estou com muito ódio, estou com muita raiva do meu amigo. E aí o pai é muito sábio, já um senhor de idade, vivido o campo, experiente ali com o dia a dia. Ele chamou esse garoto e falou o seguinte, olha, você está vendo aquela blusa branca ali no varal? Você vai fazer o seguinte, está aqui um saco de carvão, você vai pegar esse carvão e você vai jogar todo o carvão naquela blusa branca. Você vai tentar mirar e você vai ficar pensando naquele rapaz que te machucou, nesse amigo que te abandonou. E aí o garoto achou estranho aquilo, mas assim, achou engraçado. Falou, tudo bem pai, vou fazer isso. Começou, pegou um carvão, jogava. E aquilo foi se tornando até engraçado às vezes, porque ele fazia aquilo com muita raiva. E aí jogou, quando terminou o saco de carvão, o pai aproxima dele. E aí, meu filho, como é que você se sente? Ele falou, olha, eu estou muito cansado, pai, mas valeu, acertei algumas ali. Aí o pai pega o garoto e fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar algo. Ele chegou de frente para um grande espelho, e ele falou assim, o que você vê? Aí o garoto olhou, não se reconheceu, porque ele estava tão sujo, tão imundo, que a única coisa que ele conseguia enxergar era os olhos e o dente, porque ele não se enxergava em nada. Ele falou, nossa, estou muito sujo. Aí o pai dele pegou o princípio e falou para ele, olha, filho, o nosso desejo, e às vezes a gente consiga acertar um carvão, acertar essas pessoas que nos machucaram, na verdade, quando a gente faz com ódio, quando a gente tem rancor, quando a gente não consegue perdoar, tudo aquilo que a gente tenta fazer para os outros, na verdade, está ficando é para a gente. Esse é o princípio. Tudo aquilo que você tentou acertar naquela blusa, e simbolizando aquele rapaz que te machucou, você, na verdade, foi você que ficou mais sujo, foi você que foi o alvo das atenções, porque não tinha como, porque era você mesmo que estava sujando as suas mãos. E aí o pai falou, e tem uma outra coisa, meu filho, além de não ter adiantado nada o que você fez, e você ter se machucado e sujado tanto, aquela blusa, na verdade, era para você, era seu presente de aniversário. Só que você jogou tantas coisas nela, que você estragou essa blusa, para o dia que você pudesse usar, ou precisasse dela, num tempo frio. Assim é a nossa vida. Se a gente não decidir perdoar as pessoas que nos machucam, talvez os nossos amigos, que um dia a gente quebrou a amizade, quebrou ali o nosso relacionamento, ou que você tem quebrado o seu relacionamento, são pessoas que talvez em um dia chuvoso, de muita tempestade, de muita tribulação na sua vida, fossem as pessoas que você deveria recorrer. Mas por causa de coisas passadas, de rancor, porque você não perdoou, você perdeu a grande oportunidade de desfrutar de grandes amizades, que poderiam fazer uma grande diferença no seu dia hoje. Perdão é isso. Perdão é você decidir, falar, para aí, Deus, eu preciso. Porque está te machucando. Às vezes você acha que machuca outra pessoa, mas é você que está machucado, é você que está refém nessa situação. Então decide agora, literalmente, perdoar. Perdoar por uma decisão. Perdoar porque você crê nisso, você crê que você vai ser beneficiado também com esse perdão. Então faça isso. Libere essa vida que você está aprisionando no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes. Sabe, decida perdoar. Se veja livre disso. Em nome de Jesus, reflita no que eu estou te falando e eu te falo por experiência própria. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, 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 tchau